Bom dia, seu Zé. Bom dia. Separando pedido aí? Nós aqui, ó, só no encaixamento das alfaces aqui, ó. De beleza, hein, seu Zé? Beleza. Quantas caixas, seu Zé? Vai ser hoje? Hoje vai ser 20 caixas com uma camada. 20 caixas com uma camada. Você coloca uma camada, seu Zé, pra ficar, pra não apertar os alfaces? Pra não apertar, né? Pra ela ficar distante, pra não machucar, né? Entendi. A alface tá bonita, hein, seu Zé? Tá bonita. De primeira, hein? Primeira qualidade. De primeira, hein, seu Zé? Tá bonita, hein, seu Zé? Tá bonita. O trabalho na nossa roça hoje foi debaixo de chuva. Uma parte do alface foi colhida, tem uns vão, o Cezé colheu alface para dedéu aqui hoje, mais de 300 alface foi colhida aqui. Música Trabalho finalizado, alface entregue, pedido tudo entregue, agora é descansar. Esse foi nosso sábado de trabalho, aí sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Tamo junto! Música 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 Legenda Adriana Zanotto